Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigada por estarem aqui. Sejam todos bem-vindos e se você está chegando agora, você está no canal caseiro Cozinha da Paula, viu? E eu sou a Paula Lopes. Gente, hoje eu vou fazer aqui um bolo que é inusitado pra mim. É a primeira vez que eu vou fazer e vou te contar rapidamente aqui a história dele, tá? Esses dias uma amiga de Facebook postou lá, já quero desde já agradecer e deixar um abraço carinhoso aí pra Fátima Welter. É uma amiga de Facebook minha, não tem nada com YouTube, não produz conteúdo, né? Mas ela postou lá na página dela, gente, pensa num negócio que me deu água na boca. E a hora que eu vi os ingredientes, então, fiquei super curiosa. Aí um monte de gente pediu a receita, né? Ela passou a receita e, claro, né? Que eu pedi autorização pra ela pra reproduzir pra vocês. Então, hoje eu vou fazer aqui igualzinho. Ela me falou que fez o dela. É bem inusitado, gente, porque vai abobrinha, uva passas e nozes. É bem inusitado, né? E não vai líquido. Quer dizer, o líquido que vai aqui é o óleo e se dá pra contar como líquido os ovos, mas não vai leite nem água. Então, eu vou fazer aqui, deixa eu começar pelos ingredientes, ó. Nós temos aqui duas xícaras de farinha de trigo. Você pode estar peneirando. A minha eu não peneirei não, porque eu acabei de abrir o pacote. Duas xícaras de farinha de trigo, duas xícaras de açúcar, o meu é o cristal, uma xícara de óleo. Na receita dela, gente, são quatro ovos. Eu coloquei cinco aqui, porque os meus ovos estão bem pequenos. E um até, conforme eu fui despejando o outro ali em cima, quebrou, ó. Então, aqui eu tenho cinco ovos, porque estavam pequenos. Se o seu, se o teu tiver grande aí, você pode pôr os quatro. Uma xícara de uva passas e uma xícara de nozes. Ela não especificou qual. A minha aqui é a pecã. Eu só quebrei, gente, já vou te mostrar como que eu quebrei, tá? Lá tava escrito picado. Eu, pra adiantar o processo aqui, dei uma quebrada no martelinho. E vai depois uma xícara de abobrinha. Eu não ralei a minha ainda, pra te mostrar qual que é, ó. É a menina, tá? Uma xícara de abobrinha menina ralada. E aqui, eu já deixei uma forma previamente untada e enfarinhada, ó. Aqui, eu vou passar essa abobrinha nesse ralo aqui, ó. Nessa espessura aqui. Ela não especificou também, mas eu vou passar ali. Aqui é o martelinho que eu quebrei as castanhas, as nozes, ó. Eu coloquei dentro de um saquinho e dei uma quebrada grosseiramente. Então, bora lá. Deixa eu tirar daqui o que nós não vamos usar a princípio e começar com a primeira parte. Já tinha pausado ali, ó. Já até piquei a minha abobrinha. Comecei a tirar um pouco das coisas daqui pra me dar espaço. E lembrei que eu não te falei o que que tem aqui, né? Ainda bem que eu lembrei em tempo. Senão, depois a gente tem que ficar lá colocando nos comentários. Às vezes acontece a coisa que você acaba não entendendo. Então, aqui, ó. Eu tenho uma colher de fermento pra bolo, tá? Uma colher de fermento pra bolo bem, bem cheinha. Uma pitada de sal e uma colher rasa de chá de canela em pó. Então, é isso. Vou prosseguir aqui ralando minha abobrinha. Ó, eu só mudei de ideia, gente. Eu comecei a ralar ela no fininho. Ela começou a soltar muita água. Então, ralei aqui, ó. No mais grosso um pouquinho, tá? E pelo menos no dela, eu, eu, pelo que a gente podia ver lá, não dá, não dá cor, não dá nada. Essa abobrinha, eu imagino que seja pra dar umidade, sabe? Tava um bolo bem úmido. Então, tá ali. Vou reservar minha abobrinha que já tá ralada. Ralei até dar uma xícara. E aqui na batedeira agora, ó, eu venho com os ovos. Que na receita original são quatro. Coloquei cinco em função do tamanho. O açúcar. E o óleo. Só isso, por enquanto. E agora eu vou bater isso aqui até que esteja tudo bem, bem agregado, bem misturado. Já bem misturado ali, eu vou agregar nossa farinha. Peraí, gente. Vou ter que pausar aqui pra poder despejar. Foi pouco espaço aqui. Coloquei a farinha aqui. Vou dar uma misturada com a espátula só pra não, só pra não enfarinhar a cozinha inteira. E agora sim, vou bater novamente. Gente, deu uma massa bem bonita, viu? E agora eu vou agregar a nossa, eu acho que eu já falei agregar umas duzentas vezes hoje, né? Mas, gente, faz parte. Ainda mais que você desliga o celular, faz uma coisa, faz outra. Hora que você volta, parece que faz tanto tempo que você tava aqui, né? Mas, pra vocês fica tudo grudadinho, então fica com palavras repetidas aí. Vou bater a última vez que eu vou usar a batedeira aqui em velocidade mínima. Eu só vou agregar mesmo essa abobrinha com a massa. E ó, antes de eu misturar a abobrinha aqui, eu já liguei o meu forno lá a 180 graus pra poder pré-aquecer, tá? Você tá conseguindo ver a consistência dessa massa? Olha que maravilha, gente. Ai, eu tô bem curiosa, viu? Bem ansiosa. Já tirei até a minha batedeira daqui, não vou usar mais, agora eu vou colocar aqui as nozes. Ficaram uns pedaços maiores, outros menores, não tem problema. Quero sentir elas. Então, as nozes, a uva passa, vou dar uma mexida aqui. Eu acho que fica aparecendo sabe o quê? Sabe aqueles boulos de Natal? Pois é. E aqui, ó, é uma pitada de sal, já te falei, né? Uma pitada de sal, a canela e o fermento. Pronto, gente. Só vou misturar e passar pra nossa forma. Agora eu vou de leve, porque o fermento já tá aqui. Olha que massa maravilhosa, minha gente. Linda, né? E o cheiro que tá aqui. Vou passar pra minha forma. Prontinho, pessoal. Vou levar pro forno agora. O meu tá 180 graus lá. E no final eu te falo quanto tempo eu demorei. Eu acredito que vai aqui uns 40, 40, 50 minutos. Mas eu só vou conseguir te dizer com mais exatidão aí no final. Então, bora lá colocar essa belezura pra assar. Gente, o nosso bolo assou, ele cresceu demais. Ele até chegou passado ali. Mas aí, o que que aconteceu? Eu caminhei na experiência com ele. Eu acho que eu deixei o meu forno pré-aquecer. Eu acho não. Eu deixei pré-aquecer muito. Não tenho experiência com esse bolo ainda. E o que que aconteceu? Com 15 minutos depois, ele tava muito dourado em cima. A tonta aqui foi lá e enfiou o garfo no meio. Aí que ele fez esse efeito estufado aqui. Então, vou esperar ele esfriar. Mas depois que a gente desenformar ele, tenho certeza que não vai nem dar pra ver, nem dá pra perceber aí. E o sabor, gente, eu provei aqui a casquinha da beiradinha. Ele tá morno ainda, bem morno. Mas eu provei um pedaço dessa casquinha. Tá esplendoroso. Deixa eu te mostrar aqui rapidinho o que eu tava fazendo junto, ó. Junto não, né? Enquanto o bolo assou. Ah, e ele ficou 35 minutos, um pouquinho mais que 35 minutos no forno. A hora que eu olhei, deu 35, uns 37 minutos no forno. Aqui a pimenta americana, que eu acabei de curtir. Não gravei não, tá, gente? Aqui tem pimenta americana. Elas estavam tão lindas, ó. Pimenta americana. Essa aqui também é americana que eu fiz daí, ela picada. E aqui pimenta biquinho. Que delícia, né? Tem alguém mais aí apaixonado por pimenta? Gente, então vou esperar meu bolo esfriar e venho te oferecer um pedaço. Gente, ó, tá bem soltinho aqui. Ó, tá vendo? Só que aqui eu acho que eu vou ter uma certa dificuldade onde ele subiu demais. E pra você ter alguns lugares que tá parecendo queimado, mas não tá não, tá? Tá só bem douradinho. Ele não está totalmente frio, gente. Mas tá bem morninho que já vai dar pra eu desenformar aqui. Então vou ver o que que eu falo. Ah lá, agora apareceu a cor certinha dele. Tem hora que aparece, tem hora que não. É flash, né, gente? Celular, não adianta. Então vou ver se eu preciso tirar isso aqui. Mas aqui, ó, você consegue ver o tanto que ele tá soltinho? E o cheiro, gente, eu vou falar a verdade. Eu vou desenformar ele ainda meio morno por dois motivos. Um, é que eu quero finalizar o vídeo. E dois, é porque eu tô louca pra provar esse bolo. Então vou desenformar aqui e venho te oferecer um pedaço. Gente, nem precisei cortar aquela parte. Vai ficar lá mesmo. Olha que coisa mais linda. Aqui, ó, saiu inteirinho, tá vendo? Até aquela parte lá. E agora, vamos lá, vamos ver por dentro como é que tá isso aqui. O da minha amiga Fátima lá, parecia que tava assim, sabe um bolo fofinho, mas com umidade? Gente, o cheiro tá muito bom. Eu não vou virar ele. Aqui, se você quiser também, você poderia tá colocando um açúcar de confeiteiro em cima pra decorar ou fazer alguma espécie de calda, né? Eu quero assim mesmo. Deixa eu cortar aqui e pôr no pratinho. Gente do céu, esplêndido. Eu até provei ali, sabe por quê? Porque senão eu ia voltar de boca cheia que falar com você, né? Não ia ter jeito. Pensa num bolo divo, gente. Maravilhoso. Eu não sei se aqui com a câmera você consegue entender o que eu tô falando. Olha, super fofinho. Fofinho, úmido, tudo junto, tudo ao mesmo tempo de um sabor. Realmente esplêndido. Eu não resisti. Fiz até um cafezinho aqui, ó. Acabei de tirar da máquina ali um cafezinho pra tomar junto com esse bolo. Normalmente, eu acabo os meus vídeos dizendo, né? Espero que você possa ter aproveitado alguma das nossas dicas. Espero que você possa ter aproveitado alguma coisa. Hoje eu vou acabar diferente. Eu quero primeiramente agradecer a Fátima por ter me cedido assim tão carinhosamente a receita e me autorizado a estar compartilhando aqui. E eu queria muito que você fizesse esse bolo, pra você ter noção do que eu tô te dizendo. Um bolo que vai abobrinha, nozes e uva passas. Perfeito, gente. Realmente esse vale a pena. Ele é maravilhoso. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu tô muito feliz com esse bolo, muito mesmo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada por estarem aqui e até o próximo. Tchau, tchau.